Tinha uma dor enorme aqui do lado e eu fui para o hospital e aí os médicos fez exame, né, eu fiz exame e os médicos disse que não tinha nada, mandou eu ir embora. Aí na quarta-feira eu senti uma dor forte de novo e aí minha mãe levou eu também na doutora Maniz, aí ela fez exame, eu fiz exame, né, e aí constatou que eu estava com infecção de urina e eu fiquei internada até a sábado C, longe. E aí eu clamei a Deus porque eu pensei que eu não ia estar aqui. Adorou o mundo, Senhor. Mas eu me escuro. Ele me desce o meu domínio antes que eu me adorou, né. Eu agradeço muito a ele pela sua. Eu peço desculpa para os irmãos de ficar andando para lá e pra cá porque eu preciso ir muito no banheiro e muito beberado. E eu vou levar um hino, se eu errar os irmãos se perdoam porque eu não posso fazer muita força. E eu vou levar um hino, se eu tiver um hino, se eu fordoam porque eu vou levar um hino. Música Suídos e palavras não podem ficar Ele leva um pai assim a viver seus sonhos Com todo o seu joelho tem leio a tripulação Ele ouve o gemido do meu coração Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Se sentir a pobreza é o salvo meu ser Se o eterno derrubar em ti, ser um maluco tão carente Estou de novo aqui, se querem o meu poder Ainda quero te servir, só quando eu venha me chorar Te servirei, com teu amigo eu estará Só quando eu contigo eu venha me chorar Eu vou a ver Porque às vezes não consigo nem falar Como você não quer me chorar Como você não quer me chorar Neste lugar Ainda quero te servir, só quando eu venha me chorar Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença Só quando eu venha me chorar Seu eterno derrubar em ti, ser um maluco tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder Ainda quero te servir, só quando eu venha me chorar Te servir, só quando eu venha me chorar Te servir, só quando eu venha me chorar Eu vou a ver O que eu venha me chorar Com quem eu venha me chorar Com quem eu venha me chorar Com quem eu venha me chorar Vamos me chorar Vamos se não retorizar Neste lugar Ainda quero te servir, só quando eu venha me chorar E Jesus, eu venha me chorar, eu virei porque contigo estarás, só ver contigo é melhor porque eu errar. Eu virei porque às vezes não consigo nem cantar, só cruzar, mas meus olhos têm um olhar, como se não quer tu estar neste lugar. Este lugar, este lugar, este lugar, este lugar.